Os dois pelas habilidades. Você quer esse aí, seu pai? Você não se arranja. Um, quatro. Esse aqui dois a um. Que coisa, gente? E vocês? Que bom apostar hoje? Façam agora suas apostas. Dá um postado nosso velhinho para a boleta. Três chances são de quatro a um. Isso. Tome. Tome. Tome, olha o caderno. Olhe pra isso. Tome. Tudo isso é no Monagam Boy. Bom trabalho, John. Tome. Vem cá. Agora. Você foi visto fazendo feitiçaria na rua Gerson hoje. Tempos difíceis. As pessoas precisam de motivo para apostar. Era uma chinesa. As lavadeiras dizem que ela é uma bruxa. Ajuda a acreditarem. Nós não mexemos com os chineses. Olhe o caderno. Acontece que os chineses têm a gangue deles. Já combinamos, Arthur. Eu sou o responsável por atrair novos clientes. E se o Monagam Boy ganhar? E se o Monagam Boy ganhar? Tome. Você manipula as corridas agora? Você tem permissão do Billy Kimber para manipular as corridas? O que deu em você? Você acha que nós somos páreo? Para os chineses? E para o Billy Kimber? O Billy tem um maldito exército! Eu penso, Arthur. Arthur, é isso que eu faço. Eu penso. Assim você não precisa pensar. Eu recebi notícias de Belfast. Vou marcar uma reunião de família hoje, oito da noite. Eu quero toda a família lá. Você me ouviu? Tem problema chegando. Eu quero toda a família hoje, oito da noite. Um momento, um momento, já chega. Camaradas, viemos aqui hoje para votar a favor de uma greve. Sim, sim, sim. Antes de nós fazermos a votação, faremos uma saudação àqueles que lutaram na França. A todos aqueles que lutaram lado a lado com seus companheiros. Que assistiram seus companheiros morrerem. Saúdem a eles. E o sangue que foi derramado nos campos de Flandres. E o suor na testa de vocês. Quem colheu a recompensa por isso? Foram vocês? Não. As suas esposas? Não. Quem foi? Foi algum de nós que colheu? Não. Ou eles estão sentados em casa, confortáveis, com a barriga cheia, enquanto lutam para ganhar dinheiro para comprar sapatos e colocar no espécie de seus filhos? Qual a recompensa que eles oferecem a vocês pelos sacrifícios que fizeram? Uma merda de corte no salário. Essa é a recompensa. Agora, levante a mão quem é a favor da greve. Sim! 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 Sim!